Eles ingressaram no quadro de servidores da UFLA em meio a uma das maiores pandemias da história, ou pouco antes de ela começar. O contato inicial com a instituição foi atípico, virtual, remoto. Foi bem desafiador porque você não ter esse contato com os alunos dentro de sala foi um tanto quanto desafiador, principalmente pelo ponto de vista que eu não tinha nenhum vínculo com a UFLA. Então, para mim foi bem difícil, principalmente, entender como que funciona toda a estrutura da universidade. Mas, com o tempo, eu consegui ver que a universidade é muito grande e eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje na UFLA. Foi uma experiência totalmente diferente da que eu estou vivenciando hoje. Inicialmente, eu fui admitida no setor de pagamento, então, uma equipe muito legal, eles me acolheram muito bem, apesar da distância, mas as dificuldades impostas pela própria distância, de aprender as minhas atribuições, era tudo assim, por telefone, por mensagem, videoconferência. E eu não entendi exatamente o que era a UFLA. Eu entrei já numa época, logo em seguida, com bastante demanda no meu setor e aí a gente ficou tão focada nisso e aí veio a pandemia e a gente teve que ir para casa e se adaptar. Então, conhecer a UFLA em si, acabei que eu nem conheci tanto, porque logo em seguida foi para o remoto e todo mundo estava no mesmo barco de desafio. Então, eu vejo que foi muito interessante contribuir para construir novos processos, novas formas. A gente teve que se reinventar. Com o retorno às atividades presenciais, iniciado a partir de setembro de 2021, é hora de compreender melhor o funcionamento da Universidade e estreitar os vínculos com o campus e com a instituição. A oitava edição da Semana de Integração no Serviço Público e na Universidade chegou com a tarefa especial de acolher quem ainda não tinha tido a oportunidade de conversar a fundo sobre a UFLA e seus processos. Essa programação que foi realizada pelo pessoal da Progep é bastante útil, porque tem muitos recursos dos sistemas da UFLA que, quando a gente entra, a gente realmente não sabe. Então, apresentar isso para nós, novos servidores, é de extrema importância, porque otimiza o nosso tempo e também facilita os processos internos dentro da Universidade. Fico muito feliz que essa semana esteja acontecendo. Tenho aprendido muitas coisas, entendido um pouco mais sobre o funcionamento da UFLA e isso traz até um orgulho maior para a gente de fazer parte agora dessa história, de estar aqui inserida. E fora o contato com os colegas, um contato mais próximo com os professores, ver também que outras pessoas estão vivenciando as mesmas realidades que a gente, estão começando agora. Tem sido muito bom, uma ótima iniciativa essa semana. Eu já vou completar três anos, no próximo janeiro, né? E agora que eu estou sendo recebida na UFLA, assim, o pessoal da minha pré-reitoria, as minhas colegas de trabalho me receberam muito bem. Eu fui bem acolhida pelas minhas colegas profissionais. Mas a UFLA como um todo, né? Saber as unidades acadêmicas, ser recebido como UFLA, está sendo muito interessante. Isso é bom, faz a diferença, faz a gente querer ficar na UFLA. Realizada de 3 a 7 de outubro, a programação incluiu apresentações da gestão e unidades acadêmicas, conversas sobre carreiras, código de ética e legislações, além de outros conteúdos e de visitas orientadas ao campus. Esse é um evento que nós sempre organizamos, assim, com muito carinho, com muita alegria, para receber os novos servidores da UFLA e, efetivamente, tentar integrá-los ao serviço público. A novidade na programação desse evento é a abordagem relacionada à nova estrutura organizacional da UFLA e, também, a visita orientada. A UFLA passou por mudanças físicas, também, nesse período. Os servidores tiveram, também, um momento dedicado ao tema autocuidado e qualidade de vida no Centro de Integração Universitária. O autocuidado é fundamental para que as pessoas tenham qualidade de vida. E nós, enquanto servidores públicos, a gente acaba cuidando muito do outro, né, do nosso público, seja ele estudante ou servidores, mas a gente acaba, muitas vezes, se negligenciando, se deixando em último lugar. Então, discutir sobre isso é fundamental para que as pessoas não só trabalhem melhor, mas para que as pessoas tenham uma vida melhor, vivam com mais qualidade e vivam mais felizes. Na palestra de abertura, o reitor apresentou o contexto histórico da UFLA e os desafios para o futuro, enfatizando, especialmente, as preocupações com a redução de investimentos públicos e as dificuldades para o alcance de um quadro de pessoal adequado ao bom andamento do ensino, da pesquisa e da extensão. Nós continuamos tendo uma dificuldade muito grande, principalmente, de técnicos administrativos do ensino superior, mas, no número de docentes, a gente tem evoluído, né, até porque alguns cursos foram criados, né, e chama a atenção para o campus São Sebastião do Paraíso. A gente tem tido uma certa facilidade de contratação docente, mas uma dificuldade imensa de contratação de técnicos administrativos. Então, esse problema, ele tende a piorar muito, uma vez que a gente também tem muita limitação orçamentária para a contratação, por exemplo, de mão de obra terceirizada. A Semana de Integração reuniu 68 novos profissionais que entraram na UFLA a partir de 2019. Grande parte ingressou para ocupar vagas de servidores que saíram. São servidores de reposição ou redistribuição, troca com servidores de outras instituições, que são servidores que saíram por algum motivo de aposentadoria, alguns falecimentos, ou até servidores que pediram para sair e solicitaram exoneração do cargo durante esse período. Apesar dos desafios orçamentários vividos pelas universidades públicas, que limitam a capacidade de ação dos servidores, o apelo final é pela persistência. Então, é simplesmente vestir a camisa num momento extremamente difícil. Se todos derem o melhor de si, eu acho que a gente tende a passar esse momento difícil, as crises passam, mas no momento atual a gente só consegue superar tudo isso com muita dedicação, empenho e, principalmente, entendimento desse contexto que está acontecendo.